Vamos assistir a da Ebony, que é muito mais legal. Porque o que que acontece? Uma MC faz uma música, diz, né? Faz aquelas músicas, tipo, pra tirar e tal, pra botar dedo na ferida e tal. E nessa música, ela bota a galera que conviveu e convive com ela. MCs um pouco mais antiga, tipo Orochi e tal, e ela explana geral. Essa é uma diz. Uma diz f***, f*** pra caralho da Ebony. E eu acho que vale mais a pena, tá? Espero que entendam. Ela rima pra caralho. É essa aí, o universo não assina um contrato. Obrigado, Svetlana. Essa semana eu li que o cérebro do... Do homem... É só a madurece... Só pra deixar claro, eu vou ficar bem quieto. Bem quieto. Vocês vão ouvir inteiro. Eu não vou pausar uma vez. Nenhuma vez. Essa semana eu li que o cérebro do... Do homem... É só a madurece... É em caminhos e pulos. Juro, eu juro que eu li esse... É bonita. Vida, como eu tô errada se eu se ter cadote? Pra ser vista anjo, eu me coloquei no spot. Manda avisar, tô viral 11 no spot. E fã de rapper masculino é igual de diva pop. Não amo o BK, porque ele é como um gay pra mim. Eu dou comida e troca a fralda, ele já tá velhinho. Foi meu mentor, o meu padrinho, e investiu em mim. Foi pro estúdio de andador pra gravar camarim. Red, como tu escreveu, vivaz e santo amaro. Rimas crise da meia-idade aos 40 anos. Honestamente, eu nem me importo, porque entendo a arte. Mas se eles vão encher meu saco, eu vou tá pontuando. Eu também fumo um e quero falar merda, porra. Avisa que isso são só devaneios, retianos. E o L7 que me espere, porque porra, mano. Ainda nem me decidi se tu é preto ou branco. Espero que vocês entendam, vida. Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto. Eu tenho rosto, tenho corpo e eu tenho a rima. Se eu tivesse um pau, os bofs iam tá mamando. O terrier falando pra caralho que tem um fetiche. O meu bof igual a ele, com cara de kit. Manda um beijo pro BG, porque se eu já matei. E se não quer morrer de novo, indico que evite. Eu disse que tinha linhas, eu disse que tinha barras. Se eu começar a cuspir, eles tudo ficam de cara. Eu apoio a Palestina, eu adoro comer uma cafeta. O Orochi me responde se só tem preta na África. Falei de cariocas, tô jogando em casa. Pra ter mais chance de trombar com eles, cara, cara. Até me pediram pra eu falar sobre o que eu amo. Mas tudo que eu sei é que ele é o bof da taxa. Soubi que o Baco disse que eu sou superestimada por ser sudestina. Mas me botou nos melhores pra eu ver a rotina. No início, achei que era onda. Aí ele foi e fez um feat com a Luisa Sonza. Porra, vida, por favor, se manca. Sustenta tua banca, eu nem sou tua namorada. E me trocou por branca. Eu espero que vocês entendam vida. Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto. Eu tenho rosto, tenho corpo e eu tenho a rima. Se eu tivesse um pau, os bofs iam tá mamando. Eu até gosto do major, mas só faz feat com quem ele come. Me chamo quatro vezes, depois ele some. Acredito que seja medo, Deus é muito boa. Por isso, Jonga. Eu não vou pedir desculpa. Pode vir na B, meu saco. Quer ser um Travis Scott, mas rima mal pra caralho. Isso não é ódio, vida. Busca abraçar meu papo. Você é o aviãozinho. A bad é o El Chapo. Indico sair da frente ou você vai ser amassado. Eu acabei de fazer vinte e o meu show já tá lotado. A sua irmã me ama, a sua mina me escuda. Não indico cutucar a onça com essa vara curda. Eles tem branca de mim. Eu sei, eu já vi prints. Todos pagam pau pra mim. Mas não me chamam pro feat. Quer fazer outra de mim? Uma sem minha autoestima. Eles vão ter que engolir. A vitória até bonita. Tô fadada ao sucesso. Fui revelação da Dinhas. Os pretão bravão entende. Não enzo de condomínio. Eu puxo o fundamento e falo da bucetinha. Desculpa. Tô megalomaníaco. Cara, mas papo reto. Porque tipo assim, a galera leva pro pessoal. E acho que eu tô falando das pessoas. Mas não é, tá ligado? Eles não ouvem. E tipo assim, ah, vai perder público. Que público? Os mof não escutam a gente, mano. Tá ligado? E foda-se também. Quem tiver que entender, vai entender. Porque se tu quando tu vira lá pra queimar. Subir na ponta de mão. Você vê como é que é a realidade, entendeu? Os moleques ficam falando. Só deve fazer eles no Leblon. Como se soubesse alguma coisa. Não sabe de porra nenhuma. Aí fica virando na minha cara. Aí fala. Ah, não. Por que que não sei quem é? Tá chegando agora. Meu irmão, posso ter começado a rimar pouco tempo? Mas eu vivo do rap. Eu estudo o rap, tá ligado? Não sabe de porra nenhuma. Não sabe quem foi. Não sabe o que que foi meu vasilhinho. Não sabe o que significa disso. Não sabe o que significa porra nenhuma. Não sabe de médica. Não sabe de nada. Ah, vou botar muito contopune. Calma aí. Cara, pá e porra, mano. Ela rima pra caralho. Pra caralho. Essa mina. Aí o Universal não contrata. Eu sei que, assim, algumas pessoas que ela atacou, a galera fez até... Fez até... Vídeo. Tem vídeo do Jonga reagindo à música. Tipo, botou a música pra ouvir no carro. E, tipo, tá ligado? Ouvindo e dando risada. Pá. E teve uma galera que já fez isso, assim. Teve uma galera que já reagiu e tudo mais. O pessoal tirou ela pra bosta. Pode crer. Diz pra todo mundo, foi o que fez 50 Cent levar tiro. Mas ela rima bem sim. É, não. Ela rima pra caralho. Ela rima bem pra caralho. Muito bom, menininha. Pode crer. Pode crer. Pode crer. É, então. Porque eu vi só os reacts dos caras muito rápido, assim. Mas também não fiquei muito em cima pra saber o que a galera tava falando sobre, né? Mas tá aí, gente. Beleza? Eu também pensei que a galera ia absorver. Eu não sabia que a galera fez esse. Nossa, muito bom, menininha. Muito triste. Muito triste mesmo. Obrigado. Eu kabins. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.